Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. 3x² menos 5x menos 2 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nós vamos usar aqui a abordagem tradicional. Que abordagem tradicional é essa, professor? Primeiro, vamos determinar os coeficientes dessa equação polinomial do segundo grau, que normalmente são indicados por A, B e C. Em seguida, vamos calcular o valor do discriminante, o famoso delta, associado a essa equação polinomial do segundo grau. A fórmula do delta é B² menos 4AC. Finalmente, utilizaremos essa fórmula, que é conhecida como fórmula de Bhaskara e também conhecida como fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau. Para determinar os valores para x que tornam essa igualdade verdadeira, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. O oposto do B, uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez a gente faz a conta com menos. Em seguida, a gente tem aqui a raiz quadrada do delta e divide isso tudo aqui pelo dobro do valor do A. Então, vamos lá! Vamos começar! Vamos começar determinando os coeficientes. O A corresponde ao coeficiente do termo em x². Neste caso, ele vale 3. Vamos anotar. Prontinho! O B corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, ele vale menos 5. Aqui está! O C corresponde ao termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 2. Prontinho! Aqui está! Agora que nós já conhecemos o A, o B e o C, fica muito fácil para a gente determinar o valor do discriminante, o delta, associado a esta equação polinomial do segundo grau. Veja! Para calcular o valor do delta, a gente começa observando que temos aqui B². O B, neste caso, vale menos 5. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses assim. E o B está ao quadrado. Então, temos aqui menos 5 ao quadrado. Dessa maneira aqui. Em seguida, temos menos 4. Esse menos 4 é da fórmula. Ele sempre está presente. E ele aparece multiplicando o valor do A. O A, neste caso, vale 3. Eu vou escrever bem aqui. E ainda devemos multiplicar pelo valor do C. Neste caso, o C vale menos 2. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Prontinho! Vamos em frente. Para calcular o valor do delta, basta calcular o valor dessa expressão numérica que temos aqui do lado direito dessa igualdade. Percebemos a presença dessa potência. O quadrado de menos 5, assim, entre parênteses. Quanto que dá? O quadrado de menos 5, assim, entre parênteses, bom, isso corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. Isto é, é o mesmo que menos 5 vezes menos 5. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 5 vezes 5 é 25. Acho que entendi, professor. Na multiplicação de números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 5 vezes 5 é 25. Então, o resultado deu mais 25, né? Exatamente. Ao escrever esse resultado aqui, bom, eu não preciso colocar esse sinal de mais. Eu posso escrever simplesmente 25. Então, o quadrado de menos 5, assim, entre parênteses, dá 25 positivo, tá? Agora, vamos em frente. Menos 4 vezes 3. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Aqui está. E não devemos esquecer que ainda temos que multiplicar aqui pelo menos 2, né? Faremos isso na próxima linha. Nesse ponto, algumas pessoas erram porque elas querem fazer 25 menos 12 primeiro. E não pode ser assim porque a prioridade é da multiplicação. Então, esse 25 aqui eu vou apenas repetir. Aqui está ele. Então, eu vou realizar essa multiplicação. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E agora eu vou colocar aqui o sinal de mais mesmo, tá? E 12 vezes 2 é 24. Pronto. Estamos quase terminando. 25 mais 24, quanto que dá? Essa é fácil. 25 mais 24 dá 49. Agora que nós já conhecemos o A, o B, o C e o valor do delta, fica muito fácil para a gente concluir. A gente vai concluir utilizando essa fórmula aqui. Observe. Neste caso, ficaremos com o seguinte. Temos aqui o oposto do valor do B. Essa parte é o oposto do valor do B. Como o B vale menos 5 nesse caso, bom, o oposto de menos 5 é mais 5 e eu posso escrever aqui simplesmente 5 assim. Uma vez a gente vai fazer a conta com mais, tá aqui, ó. E outra vez a gente vai fazer a conta com menos, tá aqui. Em seguida, eu vou escrever aqui a raiz quadrada do delta. Quanto que é a raiz quadrada de 49? Professor, eu não sei. Quanto que será a raiz quadrada de 49? Bom, a raiz quadrada de 49 é um número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 49. Ah, professor, eu lembrei, eu conheço bem a tabuada. O número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 49 é o número 7. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Então, aqui nós temos a raiz quadrada do delta. Como o delta é 49, bom, a raiz quadrada de 49 é 7. É isso que eu escrevo bem aqui. No denominador, eu tenho o dobro do valor do a. Como o a vale 3 aqui, bom, o dobro de 3 é 6. Aqui está. Prontinho, vamos em frente. Como eu disse, a gente vai fazer duas contas. Uma vez com mais, outra vez com menos. Dessa forma, nesse caso, encontraremos duas soluções diferentes. Uma delas eu vou chamar de x1 e a outra eu vou chamar de x2. Vamos ver como que vai ficar. Vou colocar aqui um traço de fração. Vamos fazer primeiro com mais. 5 mais 7 dá 12. Então, ficamos com 12 aqui em cima. E 6 no denominador, né? Esse 6 aqui. Agora, vamos calcular a outra solução. 5 menos 7. Calma. 5 menos 7. 5 menos 7 dá menos 2. E o denominador, no caso, vale 6. E o denominador, no caso, vale 6. Prontinho, encontramos as duas soluções. Deixa eu apagar essas continhas aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente, tá? Agora, nós já temos tudo o que a gente precisa para determinar o conjunto solução. Então, dentro do conjunto solução, a gente vai colocar, como o nome já diz, as soluções que a gente encontrou, né? Eu vou escrever primeiro aqui a solução negativa. Essa aqui, ó. Menos 2 sextos. Bom, esse menos eu posso colocar na frente da fração, tá? Aqui ele está. E ficamos com 2 sextos, que dá para simplificar. 2 dividido por 2 dá 1. E 6 dividido por 2 dá 3. Peraí, professor. Você está dizendo que menos 2 sextos é uma fração equivalente a menos 1 terço? Exatamente. E a outra solução, professor? A outra solução é o que a gente chama de uma fração aparente. Porque o numerador, no caso 12, é divisível pelo denominador. É mesmo, professor. 12 dividido por 6 é igual a 2. Então, essa solução aqui, ó. Essa fração é uma fração aparente. Ela corresponde ao número inteiro. Ela é o mesmo que o número 2. Eu estou dizendo para você que 12 sextos é o mesmo que o número 2. E é isso aí. A gente determinou o conjunto solução. A gente encontrou as soluções para esta equação polinomial do segundo grau. O que isso significa? Significa que se você vier aqui e aqui trocar o x por 2, você vai obter uma expressão numérica do lado esquerdo, cujo valor de fato é 0. Ou se você vier aqui do lado esquerdo e trocar o x aqui e aqui por menos 1 terço, utilizando parênteses, bem bonitinho, você vai ficar com a expressão numérica que, de fato, é igual a 0. Se você trocar o x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja 2, que não seja menos 1 terço, você vai ter uma expressão numérica, mas o valor não vai ser 0. Então, essa igualdade é verdadeira apenas para x igual a 2 ou para x igual a menos 1 terço. Só tem essas duas possibilidades. Ok, professor, mas para que serve isso mesmo, hein? Bom, isso aqui tem diversas aplicações em várias áreas. Por exemplo, ao estudar o movimento de objetos lançados na atmosfera terrestre, bom, a esse tipo de movimento estão associadas funções polinomiais do segundo grau que têm relação com equações polinomiais do segundo grau. Saber resolver essas equações aqui também vai te permitir ser capaz de resolver problemas associados, por exemplo, à matemática financeira e muito mais. Se você conseguiu entender direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal você tentar determinar os valores de x que tornam essa igualdade aqui verdadeira? Se você conseguir resolver esta equação polinomial do segundo grau, deixe um comentário com as soluções que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!